As notícias mais importantes do dia que é o mutirão do desenrola. Os bancos estão abertos em horário estendido. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No Youtubi. Então você que tem uma dívida é a melhor oportunidade. Você conseguir até 99% de desconto tá do valor que você está devendo é o pessoal tá publicando na rede aqui os tipos de negociações que estão. Sendo fechadas é impressionante eu vim aqui uma negociação que foi feita no banco de 5.743,00 por reais 241,00. Só que não foi só isso essa pessoa ainda vai pagar esses reais 241 parcelar em 5 vezes de 51,00. Então é a chance falou sobre isso. Vou colocar rapidamente aqui de novo. E aí a gente volta para comentar os outros assuntos o desconto médio é de reais 83%. O médio chega a 99% e tem alguns casos o descoberto de 83%. Então a pessoa deve reais um. 000,00 ela consegue quitar com reais 170 reais a dívida dela e detalhe se a pessoa ganhar até 2 salário. Mínimos 20 milhões de brasileiros nós parcelamos. Mas além de cair de mil chupando uma dívida de mil caiu para 170 no médico ele ainda pode parcelar em prestações de reais 50,00 e pode chegar a reais. 60,60 prestações então é realmente uma coisa inédita. Nunca, nunca, nunca aconteceu. É a primeira vez com o governo brasileiro se dispõe isso como uma ousadia o presidente Lula colocar no programa do governo que nós não se tinha até tecnologia. Então foi. Desenvolvido ao longo de todo o semestre toda essa tecnologia para colocar serviço da população estão fazendo o único inconsciente está propondo uma manifestação nacional contra Alexandre de Moraes. Pedindo impeachment do Xandão então. Ele publicou hoje Você iria às ruas com uma única e focada alta impeachment de Alexandre de Moraes. E aí é praticamente 60 mil pessoas curtiram essa publicação dele. Eu volto agora. De um velório de um homem que foi preso e não deveria estar preso de um homem que está morto e não deveria estar morto. O nome dele é Clareston, 46 anos, duas filhas casado e que foi morto falarem bem claro em alto bom som foi morto pela negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Esse daqui seria o presente. Que eles dariam para o Clareston quando ele saísse da da cadeia e na verdade essa camisa que foi hoje usada no enterro no velório do Clareston. Quem acha que eles precisam reimar muito para conseguir, né? A gente viu? O que foram as manifestações dos bolsonaristas é dado que eles cantaram domingo Eu não vou andar na proclamação da república, né? Dia 15 de novembro. Não foi ninguém praticamente então eles. Precisariam realmente a uma revolução no comportamento para conseguir levar essa quantidade de pessoas para a rua. É só seguindo aqui hoje tem uma matéria muito interessante. Na verdade é uma entrevista. Do por que que o milênio é um risco com a própria existência do seu automobilística no Brasil Primeiro que do ponto de vista empresarial as montadoras elas planejam a região como uma região integrada. De 270 milhões de habitantes. Então é quando elas já fazem um plano. Ela é o plano Mercosul. Né de investimento então é a fábrica da Volkswagen é por exemplo em São Paulo. Ela atende a esse mercado. De reais 270 milhões de pessoas, né? A Argentina atende esse mercado de 270 milhões de pessoas. Se um me fala em acabar com Mercos e esse mercado que é integrado ele já os investimentos eu já ficam é travados. Mas o lucro ele traz uma coisa. Ah mas né? Que eu não sabia, né? Recuperou explicou que hoje a indústria tomou automobilística brasileiro. Só existe legalmente no quadro da Organização Mundial do Comércio devido a um acordo bilateral automotivo com a Argentina. Na chamada. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon. Link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Chamada a rodada do Uruguai que é conhecido como o maior acordo do comercial da história e o Brasil não preservou o seu regime automobilístico de proteção e por isso se tornou dependente da. A indústria foi a maior rodada de negociação na história e terminou em 1994 antes para proteger uma indústria ações e investimentos estrangeiro baseado em um regime que foi declarado ilegal pela rodada. Do Uruguai o país que tinha uma excelente possibilidade em uma norma da Organização Mundial do Comércio chamada de causa do avô ao que vinha do passado iria continuar mas o Brasil não invocou a causa enquanto a Argentina assim então há muita expectativa sobre o que que eu me lembro fã de carros também de carros importados, então é a muitas expectativa, ele vai fazer com esse mercado do Negócio de veículos, né? Por que isso pode acabar com a industrial então uma dica brasileira algumas notícias rápidas aqui em primeiro Lula questiona a gente comprar sobre demora na redução de combustíveis. Parece que teve uma reunião emergencial ontem à noite e eu Alexandre da Silveira o ministro e o Rui Costa e o Lula, né? É estão cobrando aí porque o preço caiu do mercado internacional e acabou não caindo internamente a uma entrevista 42 centavos ponto abaixo do preço que tá hoje a gasolina era para estar entre 10 e 12 centavos abaixo do que tá na bomba e é bem para reportagem. Diz que o Japão Prats argumento é que quando os preços estiveram assim, mas agora recentemente a questão de um mês dois meses atrás é que a Petrobras não repassou tá? Então o que agora tá tendo um balanceamento é o que tá havendo é uma sensibilidade para compensar o período que a Petrobras mais segurou, né? Essa essa esse preço mais caro enfim é o que narra a reportagem e eu fico preocupado, né? De novo dando é problema e duas cabeças para o Lula. Hoje ele foi destaque na Folha de São Paulo. Em lindas do meu signo meu filho pagou a empresa que a Polícia Federal podia ser do próprio Juscelino em 2017 como deputado federal Juscelino, meu filho indicou reais 2,56 milhões de reais reais para reparos em estrada de terra em Vitorino Freire no Maranhão cidade comandada pela prefeita, Luana rezende que a irmã dele teve uma empresa contratada para fazer essa obra que foi empregada e a Polícia Federal. Afirma que a Arco é uma empresa de Juscelino filho com base em mensagens e documentos apreendidos na operação ou do Arco em junho de 2022, reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e... Amigos, eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção, de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. A empresa, no entanto, está totalmente em nome de Antônia. Tito é amigo da família de Juscelino filho. Tem aí só para fechar a última e a taxa de desemprego récua e fica em 7,7% no terceiro trimestre dado divulgado pelo IBGE hoje.